Quando desceu o Bebeto, atenção o Bebeto colocou a bola por área, subiu o Alex Alonso, cabeça na bola Ele é festa Ele é festa Para mais Para mais É o tricolor da vila, é o tricolor do fogo, o coração faz tum, 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 tum de alegria Deixem-me mexendo no placar aqui na vila Para mais É o tricolor Alex Alonso, nome dele Colocando a bola direto, direto ao gol, na marca de 18 minutos Etapa inicial de jogo O Paraná coloca a bola na rede É gol, é gol O grande momento do futebol E a nossa homenagem a Dilson Conto da Rádio Jornal do Comércio Que nos deixou na última sexta-feira Gol do Paraná, um para o tricolor, um para o Vasco Ilha Jogada sensacional do Bebeto pelo lado esquerdo com consciência fez o cruzamento E cruzou para Alex Alonso a marca do artilheiro Para o Bebeto, que no meu entender, ele tem que jogar como atacante Ele não tem que voltar para buscar essa bola Porque já tem João Paulo, tem o Davi no meio Ele suiu em boa na frente do zagueirão Cruzou e o Alex Alonso No primeiro gol, cabeceou fazendo o primeiro gol do Paraná E o primeiro gol dele com a camisa do tricolor Que agora começa a ficar bonito na parada Vamos ver se termina assim Um a um, o jogo melhora